E aí galerinha, estamos aqui no Poço Bela Vista em Muriaré, hoje dia 22 de fevereiro de 2015, são 17 horas e 42 minutos, ah não né, mudou agora, são 16 horas e 42 minutos, é que o relógio do meu tacógrafo não mudou, ali ó, ali tá 17 e 34, 16 horas e 34 minutos.